É, a noite os gatos saindo, os vampiros fazem a festa. O que aconteceu? O que que tá acontecendo? Eu tô perdido. Ah, não, ele tá no avião ainda, né? Nossa. Castanhari, vem onde tá os nossos nomes e vem correndo pra cá. Mas como é que anda? Mas ele já tá... Ele não tá no avião ainda? O Castanhari tem que mapear todas as paradinhas dele. Não, eu vou jogar normal que não me foda-se. Tem que pegar os itens aqui? Pega os itens aí, mano. O que é que começaram sem eu? Ah, mas não, é que a gente já tava jogando. Eu tô no avião aqui, ó. E aí? Pega aí no avião até amanhecer, mano. Pega tudo aí que tá no avião e fica aí até amanhecer. Não vai dar em conta que não amanhecer. Esse é o jogo legal? Isso. Ah, se você quiser enfrentar uns canibais aí também, você pode sair. É, se você quiser, sai do avião aí. Você não vai ter arma pra matar os meninos. Seu otário. Que hora esse jogo? Matif. Oi, querido. Pra você. Por quê? O que que é isso? O que é 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 que é isso? Os bichos estão mutantes. Ah, foda-se. Vamos, cadê você, macaco? Vamos, vamos, vamos. Missão castanha. Missão castanha, vai. Pra valer a cara dele na timeline. Olha a espada do macaco, velho. Olha isso, cuzão. Olha aí. Não, vem cá, macaco. A gente vai tirar uma foto aqui, no fogo. Vem cá. Vai. Vem cá, Pedrinha. Vem todo mundo. Olha lá, motilzão, velho. Fica do lado do macaco ali, seus burros. Vem, vem. Vai, vai, vai. Fica aí. Prepare-se. Vai, vai. Pra thumb. Esse aqui vai pra thumb, hein, pessoal. Qual que é o Driss? É o Driss, o pessoal velho. Foi, vamos lá buscar o castanha ali. Vamos, missão castanha. Vai todo mundo morrer Não vamos, não vamos Porra, Driss Caralho, que bunda mole do caralho Já morremos, já morremos Jesus, mentira, morreu não Mata eles, mata eles A gente tem que salvar nosso amigo Castanhari Fica meio longe dos seus burros Olha os caras que filmam aqui a parede Ai filha da puta Eu quero dizer que sou eu Pico que Pera que eu vou, eu esqueci de iniciar meu vídeo, espera Porra, Driss Lerdão A gente já está indo lá resgatar o Castanhari Está todo mundo aqui, depois eu mostro como ficou a mansão Como ficou a casa, o Castanhari acabou de começar A gente está precisando do avião Gente, para de bater na parede seus burros Eu estou matando o cara aqui, mano Já arrumei a cerca já Alguém, vocês fecharam o portão? Eu estou ganhando o jogo Vambora, vambora O Castanhari não viu a cena do avião, a cena do avião é mais legal Eu não quero ir na frente, vai na frente, vai na frente aí Cadê o Cataneiro? O Macaco com a Catane na frente, o mestre da Cataneiro Vai o Cataneiro aí, vai o... Ah, mas eu sou, ah, mas eu sou Eu vou até pegar um lantaninho Bora, você me vou, vai Ô, o Macaco já pegou uma catana, o Macaco está de raio Ah, ele está de catana, a lanterna A gente está de catana, a lanterna A gente está se matando para fazer a porra da mansão, a porra do reino E eles andando pelo mapa pegando a arminha, filho da puta Eu não tenho culpa se você é cagão e tem ele de entrar numa caverninha Eu não tenho culpa se a gente está cagando Bora, o Macaco, eu pedi uma coluna nessa porra Não entendo, porra Cadê os caras? Mas o Macaco foi embora Tá uma noite bonita, eu quero sair para ver a lua Tamo chegando, ô Castanha, tamo chegando Ó, tem um canibal aqui, ô canibal Ih, tá bom, agora morremos Trouxa, trouxa Ô, pior que eu estou com um pouco de fome, velho Ainda bem que a gente veio no avião, vamos ver se eu pego uns itens aqui Matei aqui, hein, tá? Esse está morto mesmo Esse é aquela morte mais matada Castanha, eu estou chegando, estou do lado do avião aqui Pode sair já e vir na nossa... É, pode sair e vir na nossa direção aqui, que está seguro Pode vir, pode vir, Castanha Olha aí na nossa direção E aí, mano? Ó, Castanha, quebra essas maletas aqui, ó Que elas todas vão ter uns itens legais para pegar aí Medicamento, essas porra Medicamento? Medicamento Medicamento Amém É só olhar para baixo e clicar Que você dá uma... Tem um monte de coisa aqui, velho Ah, porra, tem relógio aqui pessoal e eu não consigo mais pegar Pega aí O que você está fazendo, Pedro? Eu estou me divertindo aqui, velho Ele está batando o Chegão Idiota, né? É assim que pega moedas, que eu tenho que ficar batando o Chegão Mongo É sério? É sério? É sério Mas na praia dá mais Na praia tem mais Então vamos embora Então vamos, então vamos Eu não tenho arma, eu só tenho machadinho de volta Mas não, essa machada aí já era, filho, dá na cara dele É, só se movimenta sempre Não fica batendo parado não Só vem, só vem Ô pessoal, deixa eu só beber uma soda aqui pessoal Vai nada, vai nada E essas coisas que tem no chão, essas pedras, eu pego? Deixa eu comer Eu estou com fome, gente Eu estou com fome E eu estou com sede, mano Aperta aí, Castanha, que você vai abrir seu inventário aí Aperta aí, vem cá pessoal A gente vai achar a soda Não, para, pode parar, eu estou aqui te esperando Espera aí pessoal, espera aí Está amanhecendo já Aperta aí, aí você vai ter uns itens aí Aí come umas paradinhas aí, se tiver comida, sei lá Galera, onde a gente está indo agora é onde o macaco foi e achou a catanha e a lanterna Aí ele marcou para a gente voltar lá para a gente pegar também Exatamente É uma caverna Cabo Lovers Mas espera aí, vocês estão muito, não Vocês estão lá na frente, a gente está aqui ajudando o menino Castanha É só seguir reto, só seguir reto É o martelinho? Como é que vem essa marca aí? É o martelinho, é o martelinho Como é que você fez isso aí, ô macaco? É um projeto Cadê vocês? Eu fiz uma fogueira e aí quando você não constrói ela, fica o martelinho Porque é um projeto para terminar ainda Eu preciso me curar, vou ter que tomar uma das medicina Nossa, só tem pedra nesse ponto Pô, estou chegando aí, João, mano Caralho, quanto item aqui no chão, cuzão Aí eu vou colocar um marcador agora Ah, ô Castanha, tem coisa aqui para você fazer um machado já Pega pedra Uma pedra, coloca aí para mim Ah, eu estou com o machado já, né? Ah, não, dá dano, filha da puta Mas constrói um que nem o meu, assim, ó Você pega um graveto, né? Aí pega... Ah não, aí está vendo que você pegou roupa lá, o cloth? Aperta o i, está um pouquinho para cima, é uns pano rosa Clica no graveto, clica no cloro Aí você clica com o botão direito Não, primeiro tem que fazer a corda, não é corda para fazer o machado? Mas a gente já tem o machado, o machado do avião é mó bom, cara Não, mas porra, faz o melhor, a gente vai entrar na caverna, porra A gente vai entrar na caverna, porra A gente vai entrar na caverna, porra Não, mas fez a corda? Agora coloca a corda, a corda, um graveto e uma pedra Não, travou aqui também, mano Caralho, é porque eu acho que está carregando o mundo Ai ai Eu quero cataninha, vamos que eu quero cataninha, time Acordo, o graveto e a pedra Pronto Driz, Driz, tem uma porta ali, Driz Estou com fome Aí você combinou? Aí ó, pronto, você está com o machadão mais maneira agora, entendeu? Calma, calma, não estou ainda não, Pac Ele é mais forte? Ele é mais forte Peraí, eu estou com fome, gente Ah não, ele é bem lento Vai, vamos lá, desenho do moleque Ele é lento, mas um dele derruba Ó, ó, canibal aqui atrás do Castanhari Ih, Castanhari Calma aí, vem, entra, entra aqui Vem Achei com susto, achei que eu fui no canibal Vambora, vambora, vem, vem Vambora Alguém tem comida aí? Eu estou com fome, velho Eita porra Eu tenho... Não, não dá para passar comida É, comida não tem como passar não É só... Ah não, eu tenho barrinha, eu tenho barrinha Foda-se, comi um snack, foda-se Vamos aí Calma aí, calma aí, Pedro Estou não Ó, tem um desenho no chão aqui Desenho cabuloso, mano Caralho, que criança que nem isso, velho Desenho cabuloso, mano Desenho cabuloso, mano Quando puder estourar esses... Aí, ó, o menino do desenho aí, ó Aqui, ó É o menino do desenho aí Não é o menino, não Esse é o time Caralho, ele está com uma câmera na boca? É, a câmera na boca Foda-se Ah, para Eu ia tirar uma tampa Pra que serve esse desenho aqui? Ah, desculpa, eu não sabia Olha, só os corpos no chão, velho Caralho Nossa, mano O macaco já está lá dentro Matando o macaco O macaco já conhece o caminho já O show me deu o ex Peraí, tem PC aqui, ó Tem PC Ó, tem água aqui, mano Ó, tá cheio de latinho de refri aqui, mano É, pega essa porra Olha aqui, mano Tem um cara fazendo exercício aqui, mano Dá um bisu Calma, macaco Calma, macaco Ele está malhando Tem mais bebida aqui Que beleza Pega, pega refri no chão aí, ó Cadê? Ah, para receber Olha que buracocha que tem refri Uma pinhata aí, ó Nossa, a pinhata aí, ó Nossa, o refri é bom Vamos pegar aqui, pinhata Vai, 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 vai lá, vai, vai lá, vai lá Ah, eu tomei um hit aqui Vai, cai dinheiro, mano Vocês são muito escroto Vamos aí, vai Cai dinheiro? Cai dinheiro? Eita, eu também quero, tio É uma pinhata minha É o Silvio Santos que está pendurado aqui, né Nossa, que errado, bora, bora A gente é pior do que os canibal Nossa, eu tomei Taca pra caralho brincando de pinhata Tocando meu ventral Acabei dando a metade Brincadeiras bestas Eles estão acelerados aí, mano Esse bicho aqui de cera dá para quebrar, mano Ui, o cara está destruído Rabuloso, velho Eita, filha da puta Qual caverna é que é essa aqui mesmo Que a gente tinha visto lá? Ah, é morcego É a dois Eu uso morcego para fazer parda A dois é só a catana mesmo, né Não tinha mais nada É catana e lanterna É catana e lanterna É lanterna, então vamos aí Ei, macaco Que que o macaco está quietinho? Eu to esperando vocês aí Porque tem coisa que vai aparecer para vocês Para mim não vai mais Porque eu já explorei essa aqui Ah, entendi Aqueles desenhos já não aparecem mais para mim Ah, espera aí Tem um caminho aqui atrás Você tinha entrado nesse caminho aqui? Que caminho? Tem um na esquerda aqui, ó Eu entrei em todos Mas é bom vocês explorarem, né Sim É, vamos, vamos entrar aqui primeiro Para vocês pegarem todos os itens Vamos Eu não deixaria nada, velho É embaixo da água ou é em cima? Ah, em cima Nossa, é muito escuro É muito escuro É o L É o L É o L? É isso, mano Não dá para ir não, gente Dá para ir aí, Driz? Aí é fechado Não, dá para ir aqui Não, não dá para ir não É fechado, é fechado mesmo Eu acho que tem Eu acho que até tem um caminho ali Mas dá para entrar mergulhando Tá engraçado isso aqui Nossa, mano Que festa É Lost, porra Pior que não ficou ninguém na base lá Os caras devem estar fazendo a festa lá E a gente aqui Não, mas não destrói Não deve nascer bicho quando tem ninguém na base, não Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, pera aí Tem um ritual aqui, né O cara gritando É os canibal, mano Eles moram por essas paradas aqui Eles moram aqui nessa caverna E nós estamos indo para a casa deles É em várias Cada deles, cara Você está com medo ou você saia ali? Eu estou com medo Ou sozinho esse porra, dando medo do caralho, né Mano, eu estou com medo de verdade, velho Que é esse crânio aqui? Tem umas cabeças aqui Eu já não fico mais com medo com essas coisas Ih, tem uma fita aqui em cima de uma cabeça É, jogou muito Minecraft, né Caralho Mano, é tipo o caminho do João lá, João e Maria Só que ao invés de jogar pedrinha, o cara joga a cabeça, pode lembrar o caminho de casa Só as sacas João e Maria Hardcore Muito legal esse jogo Tem um negócio aqui, ó Ah, é só o crânio Tem um crânio Ó, tem um papel Tem um papel Papel é pista, hein Ih, achei que tem dinamite Dinamite Tem dinamite aqui? Ele faz milagre Peguei, peguei Tem uma dinamite e uma bíblia Tem pista, dinamite e a bíblia anda a pegar Tem que estudar de aí, cara Peguei Ó, peguei um crucifixo, moleque Não, aqui é uma passagem Ah, e esse cadáver aqui não tem nada? Vocês socaram ele? Tem, tem Vocês me abandonaram mesmo? Ah, é mais uma passagem aqui Aqui tem dinamite Nossa, eu passei encoxando o castanhário gostoso É dinamite Como é que pega? Ó, dinamite, dinamite Porra Mas você tá fechando Porra aqui Aqui é o melhor lugar pra descer, pelo visto Exatamente Aqui é um spot de descida do buracão Olha esse cara Eita, caralho Maneiro Que isso Que foda Que foda Porra, irada Agora a gente volta pra explorar o Reza Caverna Mas eu não Ah, tem aqui Aqui é só um caminho aleatório Nossa, sempre trava quando eu passo nesse spot É, porque eu acho que ele carrega o mundo Tem que carregar Ah, ele carrega a caverna inclusive Ele não carrega o mundo Ele carrega a caverna Ó, tem um crânio aqui, velho É bem otimizado o jogo O que que é isso aqui? Ó, tá o desenho Do buraco Olha, o crucifixo eu não tinha pego não Olha, a dinamite voltou pro cadáver, gente É que eu não posso mais pegar Dá pra combinar a dinamite e fazer uma super dinamite? Dá pra combinar a dinamite com o fogo e ela explode Isso é maneiro Gente, vocês estão muito apressados, gente Eu tô correndo atrás do macaco Cadê você? Fora embora, vem, vem, Castelho O macaco que sabe o caminho, ele correu, velho Vem, Castelho O macaco é o guia, mano Eles vão me matar Espera aí, gente, seu filho da puta Eu sou gordo Vai dar merda isso aqui, velho Vai dar merda isso aqui, velho Eu tomaria cuidado aí Ih, bicho da aranha, bicho da aranha Sai, sai, sai Vem, vem, vem Diz que querem tacar o molotov Quer tacar o molotov? Não, pera aí É, brinca com ele ali, ó O que? O que? O que é? O que é aquilo ali? É um bicinho Vai lá pra ver pra nós, ó, Castelho Vai lá pra ver o caralho Eu vou jogar dinamite, sujoto Calma, calma, calma Eu vou jogar molotov nele Como é que ele joga o dinamite? Você tem que acender ela primeiro Como é que acende? Pô, a gente tá segurando ele Tá pegando fogo, bicho Nossa, que bicho horroroso, velho Tá maluco Parece um ninja, velho Piquei Tá o L, tá o isqueiro, mano Nossa, que bichinho Ele boa Não dá pra depenar esse bicho aqui, não? Não, você quer trucidar ele? Não dá, não Ó Aqui vai ter uma porrada de coisa que vocês não pegaram ainda Pô, eu tô com fome de novo Nossa, mano Caralho Olha o estilo dessa fazenda Você tem que ficar parando pra equipar-se com ela Olha o que tem aqui, maluco Mano, eu só dei a minhata aqui, velho Ih, ó Esse é o caminho Esse é o caminho, Patilho Descer ele? Tá, mas tem item pra lutear aqui antes, né? Hã? Tem item pra lutear aqui? Ah, mano, eu tô com medo, velho Tem bichinho de lanterna lá em cima, mano Dá pra ver a luzinha dele Porra, eu não achei nada, gente Alguém achou alguma coisa por aqui? Eita Mano, é muito macabro isso aqui, velho Ó, tem uma perninha aqui, mano Alguém quer uma perninha? Pô, não devia estar comendo essas barrinhas de cereal Gente, eu tô perdido Cadê você, Castanho? Não tem nada aqui em cima, não, mano É só explorar, Castanho Eu tô aqui, mas como é que tá com a bomba? Você aperta o I, você equipa a bomba Aí você aperta o botão direito pra acender Você sempre tem aqui Ah, mano Sim, esse jogo não tem Mas aqui não tem nada pra explodir, Castanho Você vai acabar gastando a dinamite sem necessidade É, ou vai acabar matando um de nós, sem querer Eita Ih, aqui ó, aqui ó Aqui tem bicho, vem Olha lá, os peladão, os peladão É só esses bosses aqui Os bosses aí são fáceis, velho Nossa Cuidado com o TK, mas Cuidado com o TK, velho É, a gente dá mais dama do que os bichos Quando tiver, quando tiver, não batemos no bicho Não bate mais Esse que eu vou pegar ele Cheguei, ó Aí, vou matar Eu matei Atrás de você, Castanho Fio Fio da puta fugiu, velho Mata, mata Agora imagina que quando eu explorei isso aqui Eu tava com um teco de pau na mão Eu não tinha achado a catarina Olha, pegar o dente dele Dá pra pegar o dente Dá pra pegar o dente pra equipar a arma depois com o dente Pra ficar mais forte E olha lá, acampamentozinho dos bichinhos, velho Ah, é o teu corpo aqui? Que que é esse corpo? Olha, eu acendi um foguinho aqui Que que é isso aí, mano? Ih, caralho Que porra é essa? Achei uma foto aqui, hein Tinha uma pista aqui no meio Onde? Aonde? Aqui No meio Acho que tá aqui, velho Todo mundo pegou o objetivo É tipo uma foto de tesouro Pra que que sobe lá em cima? Não, lá é a saída da caverna castanha É o castanha É o castanha Olha que cê da ridícula Pegou aqui É uma foto com um x É uma foto com um x Ex Vai colocar só tesouro isso aqui, mano Ah, tem uma corda aqui, irmão Aqui é onde a gente matou os bichos Vamos aí, vamos aí Aqui não tem mais nada? Vocês viram aqui no fundo? Não tem nada? Não, aí é a saída Tô ouvindo barulho de bicho nessa porra aqui Ah, eu também E eu não consigo enxergar nada, mano Eu tô sem tocha Ó, esse aqui também dropa um dinheiro, mano O cara tem dinheiro Esse aqui tá pelado, tipo Não tem da onde ter dinheiro pra dropar Mano, ele tá pelado Só tem metade dele Se tá pelado, onde cê coloca o dinheiro? Só tem metade, ó Ah, mas ele não tem cunão, mano Ele tá aberto Tá com cú aberto esse aqui Ah, tá Só metade do bicho, velho Bora descer mais, mano Vamo Pera aí que eu tô sem... Não gostei, não Eita, matei o bicho aqui, ó Vamo, castanha Agora quanto mais pra baixo, mais tenso, castanhari Prepara aí, querido Eu tô muito tenso realmente esse jogo aí Tá muito tenso Pera aí, macaco Vai na frente, macaco Tô aqui, tô aqui O Drizzy é todo cagado, é muito engraçado É, mano, me cago de medo dessa torre Puta que pariu É que eu... É que eu... É que eu... É que eu odeio levar susto, mano Fico com vontade de... De arrancar meu pau fora quando eu levo susto Ah, mas já não uso Eita Ah, mas... Que que é isso aqui? Eita, olha quanto braço no chão Ai, meu deus... Pera aí Oh, espera o castanha, espera o castanha Espera o castanha Não ruxa não, não ruxa não Espera aí Mano, tem um monte de braço no chão Ih, tem um monte de bicho aqui na esquerda, ó Tem um monte de cara na esquerda aqui, ó Um, dois, três Contabiliza o três Ih, tem bebê Tem feto O que caralho? O bebê não tinha visto não, mano Caralho, o bebê deu uma mortal, velho Vem, castanha Olha o nosso nome, caralho Vem a gente, castanha Vê o nome na tela Nossa, que bicho cabuloso, velho O castanha não viu os bebê, mano Ele ama os bebê, velho Ele não viu os bebê Alá Olha o bebê voando Olha o bebê voando Nossa, mano Morre feto Que bizarro, velho Fetulho, o melhor bebê Fetulho, caralho Tem umas pistas aqui, tá? Ah, ele aqui, ó Ah, mas ele é Ai, caralho, tomando de cá, mano Puta, não tem mais... Ah, tá em cima Ó, tem prova aqui de novo Tem mais pistas aqui, hein Tem que pegar tudo, ó Tem reação perdida Sumbling still missing É Será que esses os bebês que eu acabei de matar? Talvez Talvez seja Esse bebê parece muito um que eu tive com a mãe do Drizzy Pesado Pesado Hoje ele é youtuber e joga Resident E joga Rainbow Six Ah lá Por que eu não consigo pegar esse tronco? Gordozinho, bonito Esse tronco Já tem tronco demais Já tem tronco demais Já tem tronco demais Dá pra juntar o tronco e fazer uma árvore Dá pra juntar o tronco e fazer uma árvore Dá pra usar uma lança Cadê Catano, macaco? Como é que faz a lança? Dois troncos só Dois troncos só Dois troncos? É Junta lá e faz Eeeeeee Ih, ó Tem um lugar que dá pra explodir, mano Aonde? Você explodiu aqui quando você veio, macaco Vai lá Mas tem Como é que você pode essa porra aí? O macaco faz muito suspense Vai lá, vai lá, vai lá 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 Vá lá, vai lá Vai lá, vai lá Ele é armadura, dá pra construir. Aqui tem a segunda cordinha. Puta que pariu, a gente tem do fundo, hein? Macaco vai dando spoiler aí, cês viram? Nossa, olha, a gente tá um dentro do outro. O macaco faz mó suspense, mano. Tô quieto aqui, pra cá, pra cá. Pelo que eu tô com medo de deixar item pra trás, senhor. Ih, tem, tem, tem. Eita, me arremessaram pra cima. É muita festa isso aqui, mano. É, cês tem que pegar tudo aí, que é pra achar a campanha. É, não, tamo pegando. É isso, mano. Macaquinho, vai na frente, por favor, meu querido. Primeiras damas, vai. Ah, mas vou, vou. Dá licença, bebê. Vai lá e brilha. Dá licença, bebê. Eita, olha esse lugar, mano. É da hora, mano. Olha isso, véi. Nigga, what? Pega mais uma cordinha aqui. Tem um monte de bebê lá. Eita, tem muito bicho, mano. Vamo aí, vai. Eu tô ficando com fome. Meu filho da puta, vai gritar pra sua mãe, aquela gorda. Eu nem gritei. Não, mano. Vai, mano. Gente, os bebês, gente. Mata os bebês. Nossa, que bicho escroto. Mano, na moral. Esses bichos são muito ruim, véi. Ó o bebê. Mata a criança. Aqui, ó. Nossa, mano. Ah, a picarita de escalada, véi. Vocês estão precisando de uma armadura, véi. Ai, sim, mano. Aí, ó, Drizzy. Já tem como escalar, Drizzy. Tem, aham. Que que é isso aqui? Um gelador? Vou comer uns snackzinhos aqui. É, não dá pra pegar essa porra, não. Não dá pra pegar o negócio de escalar aí? O que que é essa bexiga com um X que tá piscando aqui? É o teu estômago. Eu tô com fome. É, come alguma coisa. Abre o seu Wii. Abre o seu Wii. Vai ter umas barrinhas de cereal aí. Ia lá, vi. Onde? Onde tem bainha de cereal? Eita, que legal isso aí, véi. Ah, você só consegue escalar onde tem corda, né? Eu não tenho, não, mano. Não tem bainha de cereal, não. Na direita, não tem umas barrinhas pretas? Não. Ih, rapaz. Tem um lugarzinho aqui em cima. Homem-aranha, mano. Homem-aranha. Vai, tem bicho aqui. Ó, dá pra vir mais fundo aqui, hein, cara. Mas o que é esse game que tá subindo? Onde a gente subiu aqui? Buguei. Nossa, tá aí voando. É, vamos deixar, vamos deixar esse aqui pra depois, mano. Vamos lá onde o macaco já caiu e depois a gente explora aqui. Mas aqui você já veio, macaco, ou não? Já. Tá, então é melhor descer. Nossa, muito alto se eu não subiu, mano. É, um barulho, véi. Bugado pra caralho. Como é que isso... Eu quero descer, mano. Aperta... Nossa, eu voei muito alto. Nossa, o cara caiu de lá de cima, mano. Nossa, eu voei muito alto. Suicido. Como é que faz pra escalar? Você pegou o item ali, ô Castanha? Que item? O que tava na parede? Na parede. Peguei. Aí você equipa ele, chega e aperta aí. Mas vamos pular ela primeiro, depois a gente vai lá. É, mas vamos... Vem cá, todos vocês pegaram o brinquedo quebrado, né? Lá atrás, onde a gente tava. Não, eu não peguei não. Não. Não, ninguém pegou o brinquedo quebrado. Não, ninguém pegou o brinquedo quebrado. Não pegou? Então deve ser em outra parte aqui. Eu não lembro onde era que era que pegava o broken toy. É, porque... Deve ser mais pra frente. Vamos ver. Vem pra cá. Tem um corredorzinho na direita. Ó, cuidado pra não cair. Cuidado pra não cair, gente. Cuidado aí. Nossa, mano. Pula lá pra aqui. Tô de boa. Caralho, olha isso de arma. Ó, tem pinhata aí, ó. Cuidado pra não cair, seus puto. Ai. Eita, oh no fuck, caiu. Oh no fuck, já lançaste. Caiu? Tem uma corda aqui embaixo, ó. Ah, eu caí também. Exatamente. Tem uma corda aqui, ó. Era pra cair aqui? É, é aí mesmo. Tem uma cordinha. Não. Cai, cai, cai. Calma aí, porra. Ih, tem bicho aqui, tem bicho aqui, mano. Eu avacei muito. Nossa, a água é muito, muito barulhenta. Porra, mas... Ô macaco, você me deixou ir embora? Ele não avisou que era pra descer? Mano, é muito alto o barulho da água, velho. É muito alto o barulho da água, mano. É muito bugado, velho. Vai ver nada só a minha água. Ah, tô aqui. E agora, macaquinho? Agora a gente tá no centro de vida, velho. Não tô ouvindo nada que vocês estão falando. O jogo tá muito alto, velho. Ah, já baixei aqui. Tem um remédio aqui, mano. Pô, não dá pra enxergar nada debaixo d'água. Não, não dá. Tem remédio. Não consegue enxergar debaixo d'água? Nossa, tem outro acordo ali, do outro lado. Tem... Você achou comida aí, Pedro? Acho remédio só. Eu tinha achado comida aquela hora aqui. Eu preciso de comida, mano. Eu tenho. Vem cá, maca... Ah, não dá pra dar comida, né? Pra onde, macaquinho? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Eu tinha achado comida aquela hora. Tem essa corda aqui? Ó, tem... Ah, tem comida aqui, ó. Só veio, Pedro. Aqui é o macaco, aqui é o macaco. Ah, ó. Aqui tem comida, é. Ah, é aí mesmo. Eu acho que é aí. É que eu vi uma vez só, cara. Eu não decorei a caverna inteira. Hum. Peguei a circuit board aqui. Pô, o que que... Caralho, mano. Essa caverna é muito legal, velho. Será que isso aqui é só a... É só a dois ou a gente já tá em outra caverna que... Tipo, passou de uma pra outra? Então, eu tenho a impressão que... Que tem um, tipo, uma abertura que você transfere de uma pra outra. Nossa, caiu um bebê. Caiu um bebê. Caiu um bebê, gente. É mal. Caralho, mas olha o... Olha o céu dessa caverna, mano. Foda. Não, é muito bom. É, o complexo lá embaixo. Caralho querendo subir. É cabuloso demais isso aqui, velho. Ajuda ela aí, Cassano. Eu tô começando a ficar com medo. E eu não, mãe, filho. Eu não. É isso. Agora a gente tem que voltar e pegar o outro lado da bifurcação pra ir na direção da katana. Ir reto o macaco? Ou não? Isso. Pai, tem que pular por cima do negócio. Não, não tem que pular por cima, não. Era uma outra passagem. É pra voltar. Mas o macaco, e aquela lá no fundo? Sabe aquele lugar que a gente desceu? Tem. Tinha como pular e avançar. Você viu aquilo? Não, acho que é avançar. Não, não. Vamos voltar não, gente. A gente não... A katana. O macaco sabe o caminho, Pedro. Vai pegar a katana. Não, eu sou um cara muito sensual, né? Ó, vamos acender uma fogueira aqui pra conseguir cozinhar a carne? Aqui embaixo? Ah, eu achei que era pra louvar os... Em qualquer lugar aí. Então sobe aqui, sobe aqui. Vamo aqui em cima. Porque senão a gente vai acabar morrendo de fome. Eu, pelo menos, tô sem nada de comida aqui. Pô, tô cheio de comida, velho. Mas você tem coisa pra cozinhar? Ah, eu não tenho nada pra cozinhar. Ah, não. Eu tenho uma carninha, sim. Tenho uma carninha aqui. Então vamo aí, abre aí, abre. Não, tem canibal aqui. Porque a gente arranca as pernas deles ali e come eles. Sim, sim. Comidinha. Ô, os moleque ficam falando muito nos comentários pra não comer carne de canibal, mano. É, eles falam que faz mal. Por causa da sanidade? Eles falam também que você fica... A energia acaba mais rápido. Quando você for comer muita carninha. É, eu não comi nenhuma vez carne de canibal. Pronto. Peguei uma perninha, outra perninha. Como o tempo inteiro. Todas. Como é que faz? Oi, peraí, peraí. Deixa eu ligar uma musiquinha aqui pra eu... Ah, é só de pegar assim, ele vira um pedaço de coisa? Sim, aí você pega e você pode colocar esse bagulho nessa churrasqueira. Parece ser muito saudável não, essa porra, hein? Alguém tem duas pedras aí, gente? Peraí que eu tô ouvindo um roquinho aqui. Tá aqui ó, deixa eu acender. Ah, mas dá pra você... Dá pra gente cortar isso e cozinhar? Dá, dá pra pegar. Aí você aperta R e C. R até aparecer o braço e aperta C. Tá fazendo churrasco ali, ó. Perninha assada. E as plantas aqui, essas plantinhas? Não usa não? E essas plantinhas? As plantinhas é pra aumentar o fundo. Beleza. Pô, queria... Carna de canibal. Beleza. Manda vir aí, mano. Comei, comei. Quem tá com fome, comei. O pessoal falou pra não comer e vocês vão comer igual, né? Vocês vão... Ah, se a gente tá com fome, porra. Foda-se a lei, eu sou a lei. Comei, comei. Quem tá com fome, comei. Eu tenho barrinhos. Eu não vou comer nem em bom, não. Eu não vou comer nem em bom, não. Eu não vou comer nem em bom, não. E aí, pra onde a gente vai agora, pessoal? Meu estômago está cheio. Eu vou comer mais uma barrinha. Agora, agora primeiro vamos orar pro tio lembrar o caminho, tá bom? Que isso, quem joga um corpo, hein? Vamos fazer uma oração bonita. Bem, vamos, Cassandra. Eu acho que daqui é ruim a gente ver, não é não, Cassandra? É, mas a gente tem que voltar pra pegar o outro lado de uma bifurcação que a gente passou, Adrien. Ah, é? Pô, depois a gente tem que voltar então e avançar, hein? Porque a gente deixou coisa ali naquela caverna lá da cachoeira. Pô, jogar esse enviar deve ser bem da hora, né? Não, deixou um monte de coisa, mano. Nossa, eu morro. Eu cago na calça jogar só pra enviar. E o macaco guia na excursão. Tem certeza que é lá em cima, o macaco? Eu acho que é. Cês tão esquecendo? Ô, Preto, cês tão esquecendo que eu explorei essa caverna uma vez, né, mano? Cês tão aí? Ah, o macaco é guia. Cês vão se fuder tão grande. Eu vou rir pra caralho da expectativa de vocês, mano. Tá com uma cara de quem sabe, quem sabe. Eu vou rir muito da expectativa de vocês, caras. Eu confio, macaco. Não me decepciona. Eu também confio no macaco. Foda-se o Pedro. Aí, ó. Ele já achou, moleque. Vai, bora. Aqui, ó. Ih, garoto. Vamo aí. Aí, Pedro. Chupa. Esse é o guia que você nunca será. O guia que você respeita. Caraca. Como cê achou isso aqui, ô, macaco? Ué, aquela hora lá que cês estavam cortando a árvore... Peraí, certo por aqui mesmo? Será? Será? Mas será? Todo mundo morrendo. Tem hora que cês estavam cortando a árvore que eu... Que eu tive que morrer duas vezes pra explorar. É, não. No outro episódio que eu tava gravando, ó. A gente ficou lá sozinho sem ajuda. E o macaco corre. Eu achei katana. Eu tô pegando nada, velho. Era pra eu conseguir explorar isso aqui, mano. E aí, pessoal? Vem, segue aqui. Segue o macaco aqui, ó. Puta, não dá pra chegar nada, velho. Debaixo d'água, que agonia. Não é por aqui. Porra, macaco. Nossa, vai morrer todo mundo afogado. Vai morrer todo mundo afogado. Vai não. Meu Deus do céu. Confia aí, macaco, cegamente. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Pedro, cê me ouviu, né? Cê me ouviu, né? Eu falando. Nossa, eu tava quase morrendo. Eu também. O macaco tá levando a última morte. O macaco tá voltando, velho. Nossa, que agonia, mano. Que agonia. Eu quase morri. Ah, eu tô morrendo. O que tá aí nisso? Tem um cassetinho, hein? Tem. O cassetinho tá morrendo. Olha lá. Olha lá. Pelo menos eu bebi água. Gente, eu acho que eu tô perdido, gente. Porra, macaco. Ai, castanhário. Para. Eu acho que eu tô perdido, gente. Bora. Ô, por que você parece um boliviano? Por que? Maravilha. Parece um boliviano. Todo mundo que começou a jogar junto parece um boliviano. E eu? Como é que eu sou? Você é um negãozão. Eu acho que eu tô perdido. A gente vai ter um caralho. Você é um negão e essa camiseta é o quê? Deixa eu ver sua camiseta. I love alguma coisa. Ah, meu Deus. I love travel. Porra. Eu amo viajar, velho. Agora é o seguinte, mano. Agora a gente vai avançar porque a gente não tá conseguindo subir ali. A gente vai avançar na caverna e confiar em Jesus. Cê confia? Eu confio, macaco. Então vamos. Então só vamos. Fé em Jesus. Porra. Eu sou muito mais rápido na caverna que todos vocês. Eu tô macho pra caralho agora. Eu vou na frente. Foda-se. É, boludo. Eu acho que naquela queda d'água lá a gente tinha que avançar. A gente voltou pro mesmo lugar. Ô, gente. Tá tudo preto. Aperta o L aí, Castanha. Foda-se. 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 Ó os berros. Ó os berros. Puta vida, velho. Pera aí, eu vou fazer uma coisinha aqui. Pera aí que eu vou fazer uma coisinha aqui. Pera aí que eu vou fazer uma coisinha aqui. Come the way. Que que é? Por que isso tô ratouro, velho? Foda-se. Que quebrado da porra. Por que que tá meio... Por que que tá com umas neves igual na minha tela? Neve? Porque você está com frio. Pelozinho. É? Ah, é puta também. Ih, caralho. É frio mesmo. Alguém peidou aí, velho. Alguém peidou aí. Tá, galera. Voltamos exatamente pra onde estávamos. Não, vamos lá na queda d'água. Na queda d'água eu acho que dava pra avançar mais, velho. Então vamos. Tem aquela partida pra escalar também, lembra? O macaco tá com a memória velha escolarizada, mano. Não, não. Você não confiava cegamente no macaco aí? Eu sou um velho e você me respeita, mano. Eu ainda confio, mano. Não confia no macaco que pelo menos veio aqui uma vez do que em você, caralho. Não. Um queridinho. Olha o Pedro invejoso. Olha o Pedro invejoso. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer afogado ali, vai. Olha o Pedro invejoso. Olha a inveja. Pode ser invejoso, Pedro. Taca inveja. Porque o Pedro, ele quer sempre ser o cara que guia todo mundo. Ele não tem espadinha. Ele tá com inveja porque não tem espadinha. E ele tá sem catana. Aqui tem uma catana ou macaco aqui, caralho. Mas alguém tem um porrete ou tem? Porrete também tenho, tá certo? Tem uma coleção de lápis de cor dentro de mim. Acho que tem que subir ali, não é, macaco? Vamos tentar escalar. Não era esse caminho que eu achei a catana, não. Mas vamos tentar. Vamos ver onde que a gente vai dar. Puta que pareça. A catana não vai sair nunca, velho. Mas a catana não saiu hoje. Vamos tentar. Nossa, é muito bugado. Demais, velho. Bom, peraí que eu vou encerrar meu vídeo, então. Pessoal, é o seguinte. A gente vai procurar a catana. Próximo episódio, volta aí que vai ter mais. Esse foi o resgate do Soldado Castanhari. Eu não consigo descer, mano. Pai, eu tô gostando muito desse jogo, meu. Muito obrigado, valeu. Deixa o like. Um beijo, tchau. É isso aí, galera.